Nossa, perfeito, Biso. Uma verdadeira aula em relação à parte de risco em eletricidade, né? Falando um pouquinho da NR16, Amexo 4 e todos os riscos envolvidos com eletricidade. É, na verdade, assim, né? A gente teve um item que a gente até conversou, assim, meio por cima, mas foi com relação à segregação e os trabalhos em proximidade, que eu acho que a palavra, propriamente dito, segregação, já causa, assim, uma estranheza no mercado, né? O que significa a segregação, né? Versus o trabalho em proximidade. Acho que seria interessante a gente comentar um pouquinho a respeito. Sim, de uma forma bem objetiva. Uma instalação, um equipamento segregado, está no glossário da norma, R10, que é o mesmo que está em norma técnica. É um equipamento, uma instalação, tornado inacessível por meio de uma barreira ou um envolve. Então, assim, eu tenho uma instalação elétrica que algo impede que eu acesse acidentalmente. Isso pode ser uma barreira ou um envolve. O envolve é todo aquele envolto, um componente que está envolto por algo que você não consegue tocar. Uma barreira, ela é característica. Uma barreira ou um obstáculo? Um obstáculo é aquilo que impede um contato acidental, mas não deliberado. Coloquei ele em uma faixa, coloquei um encontro, por exemplo, isso aqui faz que é uma gradinha e eu consigo passá-la, transpô-la. Uma barreira, não. Uma barreira é caracterizada em gênero por alguns aspectos. Uma delas, para removê-la, eu preciso de uma ferramenta. Ou se eu abrir a porta, por exemplo, com a tampa de um painel, automaticamente, ele desliga. Então, por isso se chama-se barreira. Então, se eu tenho uma instalação elétrica que tem uma barreira, eu não tenho risco de choque elétrico acidental. Porque se eu quiser chegar na parte viva, eu não consigo. A barreira tem que ter característica. Aí vamos lá, nós chegamos no painel, né? E abrimos a porta, né? Que é o caso, o eletricista vai abrir a porta do painel. Aí o Chão fala que eu descompartimentei o envolve, eu abri. Ah, ok. Mas aí, o que a gente chama a questão das calhas que estão protegendo todo o sistema, os fios que estão passando, né? E todo o sistema que está protegendo ali a parte viva, vamos dizer assim, as partes de alimentação do painel. Eu posso ter uma barreira principal no painel, que é a porta todinha confeccionada, o ivólogo. Perfeito. Eu posso violar essa compartimentação e ainda assim ter, por exemplo, um anteparo ou outros dispositivos que querendo, que também podem ser tratados como barreiras. Ah, perfeito. Porque para removê-los eu também preciso de uma outra ferramenta. Então assim, ou não, eu posso ter painéis elétricos da forma construtiva, que ao abrir uma porta desse compartimentar, uma barreira, eu tenha partes vivas. Sim. Que eu tenho acesso. Então, isso vai de equipamento para equipamento. Mas a concepção de barreira é essa. Então, se eu tiver um equipamento com barreira adequada, não existe a proximidade conforme a R10. Não existe a conformidade, não existe a caracterização de proximidade conforme a R10. Por quê? Porque eu não consigo, com parte do meu corpo, com ferramenta que eu manipule, acessar a parte viva. Perfeito. Mil volts, até mil volts, 70 centímetros, zona controlada. Eu não consigo, acidentalmente. 13 mil volts, que é comum nas empresas, 1 metro e 38. Eu não consigo, porque eu tenho uma barreira, eu tenho que violá-la. Então, eu não tenho a proximidade. Então, essa é a concepção de proximidade. Porque ela está atrelada à zona controlada, e zona controlada está atrelada a dois fatores. Estar energizado, e o equipamento não estar segregado. E segregado é inacessível para o barreiro e volo. Por isso que você tem que ir juntando as peças. O fato de... Agora, Bios, eu saí na rua. Saí na rua. Eu tenho redes elétricas aéreas. Tem barreiras entre meu corpo e a rede elétrica? Não. Mas existe uma medida de controle que é admissível para o sistema elétrico de potência, que é chamada de colocação fora de alcance. Acidentalmente, na rua, você não vai tocar a parte viva. Ah, mas e se eu for mamusear alguma coisa? Bom, mas você vai trabalhar ou não? Se você for trabalhar, você tem que ter procedimentos para. Se você for adentrar para executar uma atividade, você tem que ter procedimentos para. Você tem que ser autorizado. Enquanto pessoa comum, não é para eu pegar nada que vai entrar em contato com essa rede elétrica. Porque aí passa a ser negligência e outras questões. Então, são medidas de controle. Só que nesta rede elétrica na rua, tem zona controlada? Tem. Ah, na baixa tensão, 70 centímetros. Olhando para cima. Se você adentrar os 70 centímetros com parte do seu corpo ou com ferramenta que você manipule trabalhando, você estará atuando dentro da zona controlada. Você estará atuando dentro do conceito de trabalho em proximidade. Porque não é segregado a ele. Perfeito. Você está ficando claro? A segregação é fundamental. Você não vai ter medo. E aí, para a gente só dar um exemplo também, que eu acho que é um ponto bem polêmico, até no mercado, quando se fala de análise de risco, para caracterização, enfim. É a questão. Digamos que eu tenha um sistema todo segregado, bonitinho, com IPs adequados, enfim. Eu trabalho com procedimento, ou seja, eu desenergizo aquele sistema para poder fazer o trabalho, faço o trabalho, depois eu faço a energização. No momento que eu energizo aquilo, é comum, né? O eletricista, o profissional da área de elétrica, ele vai fazer a medição com atenção. Digamos que ele esteja com o multímetro correto, da classe correta, que, enfim, você pode até comentar, você é especialista nisso, enfim. Eu tenho ponças de provas que são isoladas. Nesse momento, como que seria o risco desse profissional, mesmo com esse conjunto legal, digamos assim? É, bom, vamos tentar sintetizar. O risco, ele vai existir sempre. Perfeito. Daí ser tratado como risco acentuado vai depender do método de trabalho, do procedimento, das medidas de controle, da instalação, do equipamento. Então, eu posso ter uma atividade de medição tratado como risco grave, iminente, e posso ter uma atividade de medição, de grandeza elétrica, tratado como risco totalmente controlado. Isso vai depender do cenário que ele estiver. Eu posso ter uma instalação elétrica sem segregação, que estou medindo algo e consigo... Um dos itens da desenergização da NR10 é o controle dos elementos energizados na zona controlada. Eu posso estar medindo algo, que ali não tem nada, e se eu abrir os braços, eu consigo chegar a menos de 70 cm de outra parte viva, sem segregação. Então, não está. Ou seja, e posso entrar no lugar que o painel é totalmente segregado, que eu não consigo tocar a parte viva, que eu tenho equipamentos, categoria 3 para a indústria, que é obrigatório. Eu tenho contas de prova isoladas, ensaiadas. Eu tenho um nível de energia incidente baixo. Eu tenho características construtivas que impedem que o profissional toque acidentalmente. Eu tenho a carcaça de um painel totalmente equipotencializado, que eu não tenho risco de contato indireto. Eu tenho distância de trabalho, eu tenho iluminação, eu tenho procedimento de emergência, eu tenho um conjunto de fatores. O profissional conhece o risco. Eu tenho um conjunto de fatores. Que, na verdade, isso faz a gente voltar lá para a origem da nossa conversa. Análise de risco. A atividade é segura. Análise de risco. Você percebe? Então, isso tudo vai depender de vários fatores. Eu vou falar, a medição é perigosa ou não? A medição, já falei, é o segundo fator de queimadura no Brasil hoje, por arcoelétrico. Por quê? Porque os equipamentos não são adequados, os equipamentos não são adequados. Como assim, Bias? O pessoal compra o equipamento mais barato e não compra a categoria 3. Quer comprar o mais barato? Compre, mas especifique que minimamente tem que ter. Categoria 3, que as contas de prova têm que ser assinançadas, têm que ser periodicamente verificadas, aferidas e auferidas. Então, isso tudo é importante. Outro aspecto que eu gostaria só de aproveitar, porque você falou um termo desenergizado, eu acho que é oportuno, muito rapidamente. O maior conflito numa indústria hoje, o que é desenergizado e o que é bloqueado por conta de um programa de controle de energias perigosas, o sistema LOP, famoso. Perfeito. Só que vocês entenderem que eletricidade não é só para eletricista. Mais de 70%, 80% de todos os desligamentos numa indústria em baixa tensão, feitos por profissionais da área elétrica, não são desligamentos para o eletricista trabalhar. São desligamentos para mecânicos e operadores de processo trabalharem. Onde a eletricidade não deve ser mensurada para estes profissionais que vão intervir como um risco de choque elétrico. E sim, é um elemento que tem que ser controlado para que o processo no qual, ou nos quais, eles venham a interferir, o ventilador, por exemplo, ele não entra em rotação. Então, a eletricidade é um elemento do programa de controle de energias perigosas. Então, desenergizar um circuito conforme a NR10 tem a ver bloquear. Só que eu posso desligar um circuito e não conseguir desenergizar na totalidade, por exemplo, eu não consigo fazer um aterramento temporário na baixa tensão para o mecânico trabalhar. Só que o fato de eu não conseguir fazer um aterramento temporário dentro de uma análise de risco não significa que ele não esteja seguro. Porque mesmo não aterrando, foi colocado no item atual da norma 10.5.3 um item que fala assim os índices anteriores que é o desenergizado pode ser alterado, pode ser substituído, pode ser ampliado e até eliminado em função da peculiaridade da instalação elétrica. Mediante justificativa técnica previamente formalizada por profissional autorizado desde que seja mantido o mesmo índice de segurança inicialmente preconizado. o que é isso? Se eu não tenho risco de choque elétrico o aterramento elétrico pode não ser o fator mais importante na baixa tensão. O bloqueio é. Agora se um eletricista for intervir aí é importante que ele tenha um aterramento para ser tratado desenergizado. Só que se ele não conseguir desenergizar com aterramento ele vai para o item seguinte da norma que fala trabalho como se fosse energizado ele pode usar um EPI. Então a análise tem que ser feita. O mecânico não está desenergizando conforme a NR10 mas será que tem que desenergizar conforme a NR10? O mecânico não vai trabalhar com a eletricidade. A eletricidade é um elemento que compõe um programa de controle de energias perigosas entre aspas o loto ou outros nomes como quiserem. Isso é um dos maiores equívocos na área de segurança do trabalho elétrico na área de perícia na área jurídica até as pessoas confundem as duas coisas. Para estar desenergizado tem que estar bloqueado mas para atender um programa de energias perigosas não obrigatoriamente tem que estar desenergizado. Está ok? Muito bem explicado isso. Cabe um curso específico sobre isso. Vamos fazer então pessoal. Cabe sem dúvida. Foi muito bom essa discussão. Análise de risco. Eu faço um sobre análise de risco. A Tatiana colocou muito bem essa pergunta e você de uma forma muito completa respondeu. Com certeza cabe um curso completo aí porque o tema é muito amplo. mas eu queria aproveitar agradecer Biso pela sua presença aqui. Foi muito bom você estar discutindo colocando esses pontos esclarecendo ao mercado. O pessoal tem muita dúvida com relação à energia elétrica com relação a esse assunto a NR16 anexo 4 e sem dúvida foi muito bom a sua análise e explicações com relação ao assunto. Queria me despedir a Tatiana. Perfeito eu acho que é isso acho que toda discussão e principalmente com nível elevado tecnicamente falando eu acho que agrega para todo mundo na verdade a gente esquece que muitas das vezes as nossas dúvidas são dúvidas da maioria das pessoas e eu acho que você com conteúdo técnico tão excepcional e diferenciado no mercado tem muito a agregar para todo mundo para ajudar a gente no dia a dia elevar o nível do nosso trabalho eu agradeço a possibilidade Tatiana parabenizo pela seriedade de vocês pelo trabalho que está sendo executado de tentar levar ao público questões reais algo operacional algo aplicável execuível e não somente teoria a gente atua em todo o mercado e de uma forma prática então eu acho que essa oportunidade é uma oportunidade ímpar e toda vez que eu puder participar com vocês eu estaria à disposição é uma satisfação independente de toda a questão técnica eu gosto muito disso eu gosto de falar disso isso para mim faz parte da minha vida entendeu então poder ter essa possibilidade junto com vocês é algo muito bacana eu agradeço esse sucesso mas isso é a ideia mesmo trazer sempre pessoas que tem paixão pelo que faz como nós aqui no caso do acompanhamento das perícias você aí num assunto tão importante aí do mercado mas uma observação que eu acho que é oportuna nós estamos segundo o que estão dizendo nós estamos na eminência da publicação do novo texto da NR10 para consulta pública então bem provavelmente até junho até meados do ano que vem junho metade do ano nós teremos uma norma regulamentadora publicada que bem provável que nós tenhamos da mesma vamos aguardá-la a publicação para consulta e depois todo o processo tripartite que nós tenhamos mudanças significativas da norma e cada vez mais eu acho que isso leva a necessidade de uma divulgação de uma discussão ampla eu acho que isso só traz benefícios para todas as pessoas que de alguma forma interagem com a eletricidade com certeza esse é o momento certo para poder detalhar o que tem e acompanhar o que vai mudar sem dúvida nenhuma Biso, obrigado obrigado aí pela participação obrigado Tatiana obrigado ficamos por aqui e até o próximo vídeo até mais abraço a todos